Por seus frutos, o conhecereis. Proventura, colhe-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não poderá a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e é lançado-te no fogo. Portanto, pelos seus frutos, o conhecereis, nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Mas aquele que faz a vontade do meu, que está na onde? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhe direi abertamente, nunca vou conheci. Apartai vós de mim, vós que pratica a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correu rins. E assopraram os ventos e combateram aquela casa. E não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não a cumpre, cumpre. Comparaloei a um homem sensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correu rios. E assoprou os ventos e combateram aquela casa. E caiu e foi grande a sua. Grande a sua. Essa queda te deixou experiente. Essa decepção, a lá pra sua. Te deixou experiente. Por que pararam de visitar os lares? Porque lares não dá dismo. Por que pararam de visitar a penitenciária? A penitenciária não dá dinheiro. Acautelaivos desses lobos devoradores. Pera aí, vive rodando, pulando, machando. E fala mal de todo mundo. É uma caloteira, é um caloteiro. Pera aí, não é Deus não. Eu vou pôr a mão. Sai pra lá, Satanás. Sai pra lá, demônio. Sai pra lá, adivinhação. Sai pra lá, espírita mentira. Quem é crente de verdade, não adora saravá. Não adora candomblé. Não adora espírita. Quem é de verdade, só adora ele. Quer ver? Cadê a igreja de verdade? Cadê a igreja? Se quer imitar o mundo, o problema é seu. Se quer fumar maguiro, o problema é seu. Se quer cheirar cocaína, o problema é seu. Se quer ir pro proxíbulo, o problema é seu. Eu e a minha casa, adoramos o Senhor. Eu e a minha casa. Tem um monte de queijo tomando vinho quente. Jesus vai descer e vai dar um tampão na orelha. Lá pra aí. Lá pra soa. Jesus vai descer e vai pegar na curva. Vai pegar na esquina. Sai da idolatria, seu pilantra. Sai da idolatria, seu safado. Ou você é crente, ou você não é. Ou serve a Deus, ou não serve. A igreja dos falsos profetas tá tendo festa junina. A igreja dos falsos profetas tá liberando o quentão. A igreja dos falsos profetas tá liberando o vinho quente. Ei, 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 cambada de baal. Fica tranquilo que Elias tá chegando a la praia. Ei, cambada de baal. Vai adorando o seu Deus aí, vai. Eu quero ver se ficar enfermo. Se esse seu Deus vai te levantar. Elias tá chegando aí. Vai adorando o baal, vai. Vai adorando o baal, vai. Vai adorando, vai. Elias tá chegando. Elias tá chegando. Ou nós fica crente, ou nós não fica. Ou nós é, ou nós não é. Ou nós é de verdade, ou nós é de mentira. Quem é o de verdade? Cadê? Cadê o de verdade? Dá o pulo da cadeira. Dá o pulo da cadeira. Cadê? Cadê? Cara, não tem 14, não tem 20, não tem 24. O final é ele. É ele que dá a última palavra. É ele que diz morre ou vive. É ele que diz é meu ou sai fora. É ele que morra. Quem crê? Quem crê? Não tem PCC. Não tem CV. Não tem ADA. Tem Jesus. Tem Jesus. Tem Jesus. Tem Jesus. Tem. O dia que eu me achar, ele me abate e levanta outro. O dia que eu for cheio de querer, ele fala, sai pra lá você vai. Eu não gosto de soberbo não. Sai pra lá. Vou levantar alguém bem pequenininho. Ai dos pastores de Israel, que se apacenta-se bem. Não apacentarão os pastores e as ovelhas. Comeis a gordura e vos vestes da lã. Pegolar e o cevado, mas não apacentar isso. E querer apagar a luz, colocar luzinha, pisca, pisca. Ah, Deus vai levantar, levante a mão. Deus vai levantar pastores aqui. Deus vai levantar onde governança. Deus vai levantar pastores. Deus vai. Acautelae-vos dos falsos profetas que veem vós vestidos como ovelhas, mas interiores são lobos. Acautelae-vos dos falsos profetas que veem vós.